Palmas! Então é o inverso, o Papa ficou muito feliz com a oportunidade, agora falar depois do Zadra é melhor só falar boa noite e descansar, mas eu vou fazer o possível para acrescentar alguma coisa, primeiro da minha alegria de contemplar uma mesa com personalidades de tal porte, o Zé Lau que é o nosso mestre de cerimônia deveria ser a pessoa central aqui, porque tem o poder da palavra, tem o poder da oratória, a facilidade de chegar às pessoas com a sua simplicidade e com o coração, e isso é uma virtude, não é um talento, não é uma profissão, é um talento, pessoas nascem, pessoas não nascem com esse dom, mas temos gerações importantes aqui, temos um presidente do OTA, de um bairro tão importante, de uma região tão importante, quase menino, uma família tradicional extremamente bem representada, ou seja, a perpetuação de um DNA, se é que não é redundância, é perpetuar o DNA, mas parabéns, o Carlos Eduardo Lazarin é uma pessoa participativa, é uma pessoa que você vê entusiasta no que faz, e a família rotariana está muito bem representada. Temos outro menino, o Oswaldo Santana, que é um ícone, toda história da nossa região passa por alguma página, alguma palavra importante do nosso, porque ele sente, em cada palavra que manifesta, o orgulho de fazer o que faz, de ser quem é, e isso é muito gratificante, fiquei muito feliz de poder conhecê-lo. O João Bortonino, e eu vou falar um pouco, porque ele mesmo é o enredo, é uma pessoa que só acrescenta, em poucas palavras, enquanto aguardávamos o início, você enriquece, enriquece de conhecimento, e percebe como as coisas boas podem ser feitas sem alarde. O bom acontece naturalmente, porque é repassado de bom para bom, e é isso que você tem perpetuado. Temos aqui o privilégio também de contar com o nosso Wanderlei, que representa a vereadora de Sares, que não está nessa oportunidade, por um problema pessoal, um problema familiar, mas que não deixa de comparecer, não nos grandes eventos, em todos os eventos da nossa região. Então, lamentamos a ausência, mas está muito bem representada. E falar do Zadra, é só o teu privilégio falar depois dele e ainda ser lembrado. Zadra é uma pessoa que consegue agregar conhecimento, cultura, sabedoria, com simplicidade. E isso é uma dotação para poucos. Muitos querem, poucos vão conseguir, viu Zadra? E eu estou aqui felicíssimo por partilhar, por poder assoprar mais uma velhinha nessa história de 42 anos. Mais importante do que a história escrita, é a história falada, e ela está aqui. Todos aqui, na sua grande maioria, contam a história da Vila Alpina. E isso é uma riqueza, porque é assim que a história é conhecida literalmente, é conhecida sem desvios. Então, as meninas que aqui estão, certamente estão na sua lembrança de todos os momentos. E cresceu muito, viu Rubens? Mas, faltando só dizer que o que o Zadra falou da comunidade, é a comunidade organizada que faz com que os seus anseios sejam conquistados. Projetar para o poder público, projetar para o próximo, projetar para o outro, aquilo que nós queremos, é fugir das responsabilidades. E não podia ser mais feliz o nome de uma sociedade, sociedade de amigos. Seja ela da Vila Alpina, seja da Vila Prudente, seja ela de qualquer outro bairro. Mas, os amigos transformam qualquer conceito numa realidade. A amizade é o sentimento mais sincero, mais puro e duradouro que existe. Qualquer outro é efêmero. Até o amor dizem que passa, mas a amizade não. Então, estar à frente, batalhar, pelo próximo, pela sua comunidade, antes de ser uma virtude, é um sacerdócio. E sacerdócio é fazer o que ninguém quer fazer, com muita dificuldade, mas que se não fizer, não vai acontecer. Então, parabéns, Luiz. Por mais esse momento, certamente vai ser, vai conduzir essa nau, vai ser o timoneiro, com sua equipe, de mais uma grande navegação e esse barquinho não afunda. Então, parabéns a todos da Vila Pena e muito obrigado. Fogê não, por favor.